Abertura 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 Nem sequer ouviu A palavra Carinho e o seu ninho Não Perdiu Tenceramente eu chorei de tristeza Auxilir uma coisa que a vida oferece e a gente parece nem querer E depois de tudo que eu morri A voz me despede Ela me disse que eu me foi Nesse é um nome que eu sei De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Eu nem sequer ouviu A palavra carinho Eu não resisti Era em que eu chorei De despedida A coisa que a vida souber É que a gente padece Sem querer E depois de tudo que eu morri Não se esqueci Ela me disse que eu me foi Em seu nome eu sei De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Obrigado.